Evangelho de hoje desta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenhas medos, Zacarias, porque Deus ouviu sua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz. E muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que iam de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus vai organizando as peças de um todo, que podemos chamar a história da salvação. E desta vez a escolha cai sobre um casal, Zacarias e Isabel. Os dois eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Por intermédio do anjo, Deus traz uma boa notícia a Zacarias. A sua esposa, apesar de idosa e estéreo, conceberá um filho. O menino vem com a missão pré-estabelecida, repleto do Espírito Santo. Irá preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. Isabel, radiante de felicidade, sente que está grávida e louva o Senhor Deus, que conduz a história de modo surpreendente. Deus tem os seus caminhos, os seus planos. Mas nós também temos o nosso livre arbítrio de querer aceitar os planos de Deus em nossa vida ou recusar, virar de costa, atender aos nossos anseios, desejos, aos nossos caprichos. E se optarmos por este caminho, com certeza vamos errar. Estaremos no caminho errado que não leva à salvação. Cabe a cada um de nós aceitar, sem reservas, os planos de Deus em nossa vida, que vai guiando os nossos passos. Diante de uma dúvida, para que caminho seguir, reze sempre. E peça a Deus este auxílio, o discernimento, para que não se faça a sua vontade, mas a vontade do Pai. Amém. Amém.